Nova companhia do som ciclone, a radiola que faz a alegria do povão no Maranhão, radiola com companhia do som ciclone. Oh girl, I love you so, I want to be with you, and I never make it blue, I'm gonna show you what my love can I do. Leon Zincane, esta é a nova companhia do som ciclone, a primeira, única e verdadeira, original da baixa. Nova companhia do som ciclone, a radiola que faz a alegria do povão no Maranhão, radiola com companhia do som ciclone. Faz a alegria do povão no Maranhão, radiola com companhia do som ciclone. Oh girl, I love you so, I want to be with you, and I never make it blue, I'm gonna show you what my love can I do. Oh girl, I care for you. Não se engane, esta é a nova companhia do som ciclone, a primeira, única e verdadeira, original da baixa. So my baby take my hand, oh girl I want so much, baby I need your time, I wanna be your man, so my baby take my hand. You are the one, come take my hand, let me be your man, Diana. You are the one, come take my hand, my girlfriend, Diana. You are the one, come take my hand, let me be your man, Diana. You are the one, come take my hand, my girlfriend, Diana. You are the one, come take my hand, let me be your man, Diana. You are the one, come take my hand, my girlfriend, Diana. You are the one, come take my hand, Diana. Obrigado.